Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido por três emissoras, Super Canal TV, TV Sistec e o NEC TV. Ele também pode ser visto nas redes sociais. A cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em uma sociedade. O conjunto de meios e recursos que dão à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Ser um bom cidadão é estar envolvido ativamente em sua comunidade, agir de forma consciente e responsável, esforçando-se para tornar o lugar onde se vive cada vez melhor. Essas são algumas das características do nosso convidado de hoje. Ele batalha duro desde a adolescência e tem uma vida dedicada à família. É comerciante, religioso, de comportamento simples e, por conta de um destino inusitado, entrou na vida pública. Mantinha esse desejo há vários anos e nunca perdeu a esperança. Após alcançá-lo, não mede esforços para ser lembrado como uma pessoa que procura fazer o melhor que pode para atender o próximo. Uma entrevista imperdível de um convidado muito especial. Você vai saber quem é daqui a pouco. Não saia daí. Nós voltamos já, já. Olá, vamos iniciar o primeiro bloco de mais um começo de conversa aqui pela UNEC TV, pela Super Canal TV e pela TV Sistec. Vamos ao quadro Você na Tela do Começo de Conversa. Meu nome é Zé Márcio, eu moro no bairro Estalatiel e eu sempre acompanho o programa Começo de Conversa com o professor Eugênio Maria Gomes. Um abraço a todos. Os nossos agradecimentos, o nosso abraço ao nosso colega de trabalho, José Márcio, lá da UNEC. Você também pode aparecer aqui no começo de conversa. Envie os seus comentários, a sua sugestão, grave o seu vídeo. Envie pelo WhatsApp 033-98899-2831. Eu vou repetir o número 033-98899-2831. Ele nasceu em Caratinga. Iniciou sua trajetória como guarda mirim em uma loja de sapatos, isso no ano de 1986. Profissionalizou-se como vendedor, virou gerente e hoje é comerciante no mesmo ramo. Ele entrou para a vida pública, um sonho de juventude. Casou-se com Maria de Fátima Ferreira Maduro Carvalho, a fatinha, que constituiu família. É pai de Mariana Maduro Mendes de Carvalho, de 10 anos, e Guilherme Maduro Mendes de Carvalho, de 7. Ronaldo Gomes de Carvalho, vereador Ronaldo da Mila, é o nosso convidado de hoje do Começo de Conversa. Ronaldo, seja muito bem-vindo aqui, meu amigo. Obrigado. Ao Começo de Conversa. Prazer muito grande recebê-lo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, ao lado do senhor, participando dessa conversa. A recíproca é verdadeira. Ronaldo é de Caratinga, né? Sim. Nascido no Santa Cruz. Santa Cruz. Foi criado no barrio Santa Cruz. Nasci na rua João Pipote, onde moro até aos dias de hoje. É? Mesmo local? Mesmo local. E sua família é dessa região também de Caratinga? Pai, mãe? Minha mãe é da região de Itarumirim. Meu pai é de Don Cavate. Don Cavate. Mora perto ali, né? Exatamente. Se conheceram, casaram e vieram pra Caratinga. Exato. Construí uma família aqui em Caratinga. Você é de uma família de quantos irmãos? Nós somos quatro irmãos. Quatro irmãos. Isso. E todos moram em Caratinga? Todos moram em Caratinga, sendo que o mais velho, ele trabalha no Rio de Janeiro, então ele também acaba residindo na cidade do Rio de Janeiro. Seus pais moram em Caratinga. Sua mãe é falecida? Minha mãe é falecida. Falecida. Seu pai mora em Caratinga? Sim. E seus irmãos, vida pública? Alguém mexeu com vida pública, não? Não. Nenhum deles. E onde surgiu essa ideia de ser velhador, bicho? A verdade foi o seguinte, que eu sempre militei na Igreja Católica, na Pastoral da Juventude, e a minha mãe também, por ser, ela foi fundadora de um partido político, participou da fundação de um partido político aqui na cidade, e também lançou como candidata vereadora. Ah, é? Ela foi candidata vereadora em, salvo engano, em 1984. É. E a partir disso aí... Você estava garoto ainda, né? Estava garoto. E ia entrar para a guarda-merim ainda? Exatamente. E a partir daí ela acabou não dando sequência, e vendo o trabalho da gente na Igreja, na Pastoral da Juventude, acabou despertando esse objetivo de estar a serviço na vida pública. Bacana. Eu queria voltar um pouquinho lá atrás, lá no seu início de guarda-merim, e também na sua vida ali no bairro de Santa Cruz. Você foi criado ali no bairro de Santa Cruz. Como é que foi a sua infância? A infância foi muito sofrida, né? Mas é... Mas por que sofrida? Por que pobre? Família pobre? Pobre. Mas que meu pai, ele sempre trabalhou também no comércio de Canatinga, um excelente vendedor. A minha mãe também, depois ela começou a trabalhar como servente escolar. E a partir daí não foi uma dificuldade que a gente vivia, mas graças a Deus nunca nos faltou nada. Sempre a gente tinha o essencial dentro de casa. E fez muitos amigos no bairro de Santa Cruz? Muitos amigos, graças a Deus. A infância é uma coisa muito boa. São boas lembranças, né? Sim, com certeza. E você é um cara novo, ainda... Porque a gente vai ficando muito velho. Você começa... Para de encontrar os colegas de infância, porque com o tempo a gente vai morrendo, né? É. Mas você é um cara novo, deve encontrar com a turma aí. Sim, com certeza. A gente tem um vínculo bizarro de bom. Brincou de pique? Com certeza. Pique esconde, jogou peão. Pique salvo, pique esconde, corrida no meio da rua. Corrida no meio da rua. Futebol. Bacana demais, né? Bandeira. E vamos embora. Guarda-merim. Eu fico impressionado com o trabalho fantástico desenvolvido pela Guarda-merim, né, Ronaldo? Sim. Saber que você é um ex-Guarda-merim. A gente encontra tanta gente que passou pela Guarda-merim. Parece que é uma instituição que realmente prepara o jovem, disciplina o jovem para o trabalho, né? Como é que foi a sua passagem lá? Quanto tempo você ficou na Guarda-merim? Eu cheguei na Guarda-merim como recruta. Me tornei Guarda-merim dia 15 de dezembro de 1986. E a Guarda-merim é uma escola. A Guarda-merim, ela forma homens para a vida pública, a vida em sociedade, né? Inclusive, eu quero até deixar registrado aqui o trabalho do comandante Fausto, que naquela época, trabalho de formar jovens. E hoje, se eu estou onde estou, se sou o líder que sou, eu comecei ali na Guarda-merim. Bacana. E o Fausto era, na época, o... Era o nosso comandante. Era o comandante. Inclusive, na minha época, eu cheguei a me tornar cabo na Guarda-merim. Na época que tinha o Rogério, dono de supermercado aqui na cidade, tinha o Pereira também que trabalha na marmoraria, e outros tantos nomes, Maimone, ou o seu César Romero também. Mas era uma época boa, turma boa. O comandante Fausto, que é o presidente do MAC, Movimento Amigos Caratinga hoje. Foi vereador da cidade, pessoa de muito respeito, pessoa muito bacana, né? Muito bom. É uma pessoa que eu quero entrevistar aqui também, no começo de conversa. Agora eu quero trazer o Fausto aqui, ele vai ter muita história para a gente contar aqui. Com certeza. E relação com a família, tranquila? Você, em relação aos pais, irmão, você é mais novo da família, não? Não. Mas nova é minha irmã também. Uma irmã? Isso. Você é teu irmão mais velho, você é o do meio? Eu sou o segundo. Deram trabalho para o pai, não? Para a mãe? Para estudar? Não, graças a Deus, não. Fica para a rua até tarde? Vem tomar banho, menino, menino vai? Não, a família, na verdade, doutora Jane, o que eu penso? A família é a base de tudo. Tudo começou através de uma família, né? A família é o nosso porto seguro. A família é que nos dá força para a gente seguir a nossa caminhada. Muito bem. Depois da guarda-mirim, você entrou numa sapataria como guarda-mirim, né? E fica lá quanto tempo? Dois anos na guarda-mirim? Não, na guarda-mirim, na verdade, era seis meses o período de recruto. Acho que eu nem fiquei isso seis meses, não. Rapidinho eu já me tornei guarda-mirim. Um guardinha, mas como guardinha fica quanto tempo? Naquela época eu ficava até uns 17 anos e meio, indo para 18 anos. Você ficou quanto tempo, então? Eu fiquei até esse período. Cheguei com 85, 86, 72, que eu nasci, vai dar 14 anos. Eu fiquei até uns 18 anos, praticamente. Então ficou quase quatro anos a guarda-mirim. Quatro anos, isso. Saiu da guarda-mirim empregado? Saí. Na verdade, eu já entrei na guarda-mirim, consegui o emprego, continuei nesse emprego durante seis anos depois. Ah, muito bem. Terminou a guarda-mirim porque vence o prazo e continuou como funcionário. Exatamente. E daí para abrir um negócio? Como é que é? Aí foi o seguinte. Eu trabalhei nessa empresa de calçados dez anos. Essa empresa, por alguns motivos, ela não existiu mais, né? Ela deixou de existir e, a partir daí, eu comecei a ingressar em outra loja de calçados. Foi até através do empresário-geral do Rodrigo de Carvalho, que me encaminhou ao grupo Liderança, que o Milton, da Guimaldo, que foi um cara que abriu as portas para mim, e o Zé Ronaldo, da Imobiliária Liderança, que é uma grande liderança para mim, um exemplo de empresário e que no qual, hoje, eu estou à frente da Mila Sapataria, por oportunidade que ele mesmo me concedeu. Muito bem. Então, você chegou a trabalhar em imobiliária? Não. Não? No grupo? Não, no grupo, exatamente. Porque o grupo tem diversidade de negócios. Exato. O Geraldo, você falou Zé Ronaldo e o Geraldo. Geraldo da tradição. Exato. Zé Ronaldo e o Geraldo da Imobiliária Liderança. Liderança. Isso. Eles trabalharam juntos? Os dois eram sócios na época, na Imobiliária Liderança. Ah, muito bem. Depois daqueles partiram. Então, com o Imobiliário, você não trabalhou, não? Não, não. Bacana. E a sua entrada para essa participação cristã e católica, que você tem? A família muito católica. Como é que foi a entrada para a igreja? A minha mãe foi coordenadora do CPC, com o Conselho Pastoral da Capela. Da comunidade do Senhor Bom Jesus. Que, na época, nós nem éramos paróquia. Nós pertencíamos à paróquia Nossa Senhora da Conceição. Então, a gente, vendo aquele trabalho da minha mãe na igreja, a gente acaba seguindo o exemplo, né? E que, no qual, eu passei a participar da Pastoral da Juventude, envolvido um grupo de jovens, João Acácio, durante muitos anos, presidi esse grupo. Fizemos um trabalho espetacular na época, o grupo todo. Que, inclusive, hoje, hoje não, já tem quatro anos, salvo engano, que eles voltaram às suas atividades. Sinal que o trabalho lá atrás foi bem feito. Porque o líder não é aquele que manda fazer, e sim aquele que faz junto, né? Verdade. Ronaldo, eu quero voltar um pouco nesse assunto, até porque eu quero falar um pouco também do Padre Borelli, porque se pertencer à paróquia da Conceição, o Padre Borelli, exatamente, atuava lá no Santa Cruz, né? Mas vamos fazer um rápido intervalo. E você não sai daí, nós fomos uma conversa muito boa aqui com o Ronaldo da Mila. Nós voltamos já, já. Estamos de volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo o vereador e o comerciante Ronaldo da Mila. Ronaldo, nós estávamos falando lá da sua adolescência lá no bairro de Santa Cruz, na época de grupo de jovens, né? Você falou sobre isso. e que a paróquia, a gente não era uma paróquia, ela pertencia à paróquia da Conceição. Sim. O Padre Borelli atuava lá no Santa Cruz nessa época. É uma grande figura o Padre Borelli, né? Uma boa referência. O Padre Borelli, eu sempre falo que ele era nosso pai espiritual. Na época ele era o nosso paróquia, né? Nós pertencíamos à paróquia Nossa Senhora da Conceição. Era o Padre Odilon Guimarães Moreira, que hoje é bispo, o Dom Odilon. E quando o Dom Odilon foi transferido, o Padre Borelli chegou e fez o trabalho que a cidade de Caratinga e a região toda reconhece até hoje. O Padre Borelli, ele passou aqui no começo de conversa, deu uma entrevista muito bacana, né? Ele é sensacional, a voz maior do Padre Borelli. Eu perguntei para ele se ele já tinha pensado em casar alguma vez, se pudesse casar, se ele casaria. Ele falou, nunca pensei em casar, porque eu sou enjoado demais, a mulher não ia me aguentar também. Ele é muito engraçado. Ele brinca e vem e fala assim, eu não tinha vontade não, mas o Raul tinha. O Moço Raul tinha. Ele é engraçado demais. O Moço Raul também é uma figura santa, fantástica. Um homem certo de Deus. Grupo de jovens. Eu também pertenci a grupo de jovens lá no Limoeiro, lá o nosso chamado Piscu. E eu me lembro, pois, naquela época, e a minha época é muito antes da sua, mas o movimento era muito grande de jovens na cidade. Você tinha, além de movimento de cursílios, de casais, você tinha um grupo de jovens muito atuantes, e que fazia um trabalho de pastoral, mas tinha um trabalho social mesmo, que era desenvolvido na própria comunidade. Hoje as coisas ficaram mais difíceis? Quer dizer, o movimento jovem deu uma enfraquecida? Você percebe isso? Realidade é outra, né, doutor Eugênio? Mas naquela época a gente fazia encontros com 500 jovens, sabe? Nós tínhamos um trabalho social com o Lar das Meninas, com a Azadon, é como o senhor disse. Tinha um trabalho espiritual e também um trabalho social. Eu acho que isso que atrai mais os jovens, né? Exatamente, mas hoje, eu sou de uma paróquia que na época nós tínhamos 14 grupos de jovens na Santa Cruz, 14 grupos de jovens. Mas hoje a realidade é outra, a realidade é outra, e dentro dessa realidade a gente tem que procurar a nos mobilizar para atender a sociedade, né, no âmbito geral. Por exemplo, o grupo hoje lá na Santa Cruz, o Joacás, que voltou nas atividades, tem esse trabalho social de visita a jovens, curso de formação. Esse grupo ainda, esse grupo funciona ainda em Santa Cruz? Funciona. Quantos anos? Ele voltou há quatro anos, ele tinha dado uma parada, inclusive até aqui. Pois é, mas ele está lá desde a época que você era adolescente. Exatamente. Hoje também nós temos no bairro Limoeiro mesmo, o Jubipaz, que era da minha época, que voltou hoje com as suas atividades também. Ou seja, a gente tem que buscar nas nossas origens para voltar a esse serviço, principalmente social. Bacana. Você se sente como uma referência para essa juventude? Eu digo o seguinte, referências são eles mesmo quem nos colocam, né? A gente está a serviço, sabe? Eu tenho até um amigo hoje que é policial militar, e ele sempre fala comigo, Ronaldo, tem você como referência. E hoje ele é uma grande liderança na corporação. É bacana essa fala sua, né? Quer dizer, que você não tem essa vaidade de pensar, eu sou referência. Mas certamente tem uma responsabilidade. Aí essa tem, né? Porque quando a pessoa fala, Ronaldo, você é uma referência para mim, ele coloca uma responsabilidade grande sobre você, né? Muito grande. Muita responsabilidade. Mas que é bem carregada, bem comprida, né? É com humildade, serenidade. As referências todas a seu respeito são muito boas, né? Tanto como na atuação profissional, como vereador, familiar. Então, é de fato uma referência. É para minha filha, e eu sei disso, é para a maioria dos jovens, né? Muito bacana. Você acha que esse trabalho seu com a igreja, ele facilitou ou não a sua entrada na política? Aliás, eu queria saber sobre isso. Foi a igreja que te levou para isso? Quando eu falo a igreja, é assim, porque eu sei como isso acontece. Quando vai chegar a época de eleição, você tem sempre um padre, um amigo, alguém, um grupo que fala, a gente precisa botar a gente séria na política. A política não pode ficar só por conta de quem não tem seriedade. Então, existem essas pressões. Você sofreu pressão? É isso? A igreja, em si, ela não tem candidato. Ela não tem partido. Isso. Mas a gente que ingressa a igreja, eu mesmo sou fruto de uma mobilização do ex-paraco meu, que veio até a mim e nos mostrou a necessidade de a gente estar na vida pública. Pode falar o nome dele? Padre José Flávio Garcia, hoje ele é paraco em Vajalegre. Ah, que teve uma época que quase foi candidato a prefeito de Caratim. Sim, ele veio até como pré-candidato, passou na convenção ainda do partido, mas acabou não se tornando candidato de fato. E confesso que naquele período também eu pensei em desanimar. Mas ele foi um que me incentivou. E na chegada do outro padre na comunidade, Padre José de Fátima, que hoje é paraco em Dom Cavate, salvo engano, ele me procurou e disse pra mim, Ronaldo, no que a gente puder fazer, para que você mantenha a sua candidatura, a gente vai fazer. Mas dentro daquela cautela que a igreja sempre zela por ela, até porque a igreja é universal. A igreja, como eu disse, não tem candidato, não tem partido, ela está a serviço. E ele acabou, sim, me incentivando, eu acreditando, e naquele pleito eu obtive 588 votos. Que não foi eleito. Que não foi eleito. Tive mais votos que dois vereadores eleitos na ocasião, na época. Pois é, interessante, né? E nessa última eleição também você teve muito voto. Quantos votos? Essa eu tive 825 votos. Eu fui o sexto mais votado desse ano. E também não fui eleito. Não fui eleito. Você assumiu depois, eu quero falar mais à frente sobre isso, mas eu queria voltar um pouco ainda da sua atuação lá na questão do teatro. Que história é essa? Um grupo de teatro, Paixão, Morte e Resurreição de Cristo, qual que é a sua participação? O grupo teatral, esse ano, completou 32 anos de apresentação. Nesses 32 anos, salvo engano, devem ter participado de 20 a 25 anos. É um grupo que faz um trabalho de evangelização. O nosso slogan é até Evangelizando Através da Arte. E que, de fato, talvez hoje seja um encontro da Igreja Católica, não só católica, da Igreja em Caratinga, que talvez reúne mais número de pessoas assistindo. A Praça Marta Carli da Santa Cruz, ela fica completamente tomada, todos os anos. Na época da Páscoa, que antecede a Páscoa, que tem aquela encenação da Paixão e Morte de Cristo. É isso? É esse, a peça de teatro, versa sobre isso. Exatamente. Não é um grupo de teatro que apresenta vários tipos de peças teatralizam. Inclusive, doutora Regina, nós temos uma proposta agora do nosso Parco da Santa Cruz, o Parco do Matias, é que a gente possa apresentar durante o ano. Nós até iremos apresentar agora, no encerramento do mês de maio, uma encenação falando de Nossa Senhora. A proposta é que faça outras apresentações durante o ano. Mas é um grupo teatral, nós temos CNPJ, é uma associação. Inclusive, eu quero citar aqui o nome do Robson, advogado, um cara que dá a vida pelo grupo teatral, Robson Silveira. Bacana. Eu tenho o Manuel também, que é o nosso presidente, nós somos uma diretoria, onde o Manuel é o presidente. O Sr. Jorge, que é um senhor que está no grupo desde o início da sua fundação. Trinta anos. Trinta e dois anos. Trinta e dois anos. Sr. Jorge Pintor, sempre lá dedicando o seu tempo. Fabrício, Angélica, ou seja, as pessoas sempre se envolvem nessa apresentação. E esse pessoal, você citou aí, todo mundo se envolve também como ator, atuando como ator? Sim. Bacana. Trinta e dois anos, Angélica, que fica nos bastidores, dando suporte, mas o restante todo mundo é tudo. Eu sempre, esse ano eu acabei apresentando como Pilatos, mas já fiz o papel de Pedro, de Escribas também. Bacana. Não tem papel fixo, entendeu? Até porque a gente faz um rodízio para justamente dar oportunidade para todo mundo. É boa essa ideia de fazer o grupo funcionar durante o ano, né? Apresentando outros tipos de encenações. Bacana. Caratinga tem uma carência muito grande. Nós temos um trabalho que a Bia faz a duras penas. Um trabalho bacana da Bia Mousse. Mas assim, a gente sente falta mesmo de mais teatro em Caratinga, né? Está chegando um cinema aí agora, graças a Deus, parece que vai dar certo, né? Tomara. E a gente precisa de um palco para teatro, né? Exatamente. As arenas, o ar livre, era uma coisa bacana, né? Com certeza. Muito bem. Você chegou a fazer Cristo ou não? Não, Cristo não. Não? Não, ainda não. Por quê? Não, a barba não fica grande. Não, na verdade, porque temos outras pessoas lá que interpretam o papel de Jesus melhor. Nós temos quatro, cinco pessoas que normalmente revezam entre eles. Bacana. Ronaldo, eu quero voltar. Nós estamos terminando já. O tempo estourou no segundo bloco. A conversa está boa, está fluindo rápido. Eu quero voltar na sua atuação lá no Legislativo. E você não sai daí. A conversa está muito interessante. Nós voltamos já, já. Com mais o Ronaldo da Mila. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Começo de Conversa, um programa transmitido pela Super Canal TV, pela UNEC TV, pela TV Sistec, que também pode ser visto através das redes sociais. Nosso convidado de hoje é o comerciante e vereador Ronaldo da Mila, numa entrevista muito interessante. Ronaldo, eu preciso saber o seguinte. Essa última eleição sua, você teve 825 votos. Qual é o sentimento de ter tanto voto, porque é muito voto para vereador em Caratinga, e não ser eleito? O sentimento, ele é de gratidão. Por quê? Porque nós tivemos 825 votos. 825 pessoas confiaram na nossa proposta de trabalho. Há já visto que eu fui o sexto mais votado no pleito. sabendo também que corria o risco de não ser eleito, pelas coligações, pelo voto proporcional, e que nos deixou frustrados, sim. Mas a votação expressiva que nós tivemos, ela nos mostrou e nos mostra a credibilidade da sociedade em nosso nome. E aí você acabou, por outras questões, assumindo a vaga como vereador. Você acredita que você é designo de Deus? Quer dizer, não vai naquele momento, é para ir depois? Você aceitou isso com vontade? Como é que foi assumir a vaga nessas condições? Na verdade, foi um fato lamentável que aconteceu, que a gente jamais imaginava que fosse acontecer, desagradável. Mas eu confesso que naquele período, várias pessoas me procuraram, querendo até que a gente protocolasse o pedido para entrar na casa, pelo fato da vaga estar em aberto. E eu, prontamente ouvindo que a votação que eu tive não sendo eleito, acreditando nessa palavra que o senhor disse aí, designo de Deus. Porque a gente faz os nossos planos, mas a definição, ela vem de Deus. E, a partir do momento em que a justiça me convocou, eu entrei na casa legislativa. E confesso que no dia, entrevistado pela imprensa local, toda a imprensa lá presente, eu disse que estava lá, acatando a decisão da justiça e que cabia aos meus colegas, a minha permanência ou não. Você está há quanto tempo atuando como vereador? Estamos há oito meses. Oito meses. Um período muito curto, né? Muito curto, mas que já rendeu muito trabalho, porque você não para e eu acompanho também o seu trabalho nas redes sociais. Como é que tem sido desenvolvido esse trabalho lá com o vereador? Você acha que esses 825 votos que você teve, eles estão tendo a resposta do vereador, da sua atuação? Eu falei oito meses, mas eu acredito que está indo para dez meses, mas mesmo assim é um espaço pequeno. Pequeno. Doutor Eugênio, essa pergunta é importante pelo seguinte. A gente, quando coloca o nome da gente à disposição, eu confesso que o senhor mesmo publicou um artigo numa rede social do senhor, falando do desafio quando as pessoas colocam o nome à disposição. Houve várias... surgem vários boatos. Você se sujeita, quer dizer, você vira telhado e as pessoas... O político caiu no discreto, é verdade? E a segunda fala que para a pessoa política, associa-se a coisa errada, discreta, infelizmente. Porque a política é uma coisa boa, ela tem que acontecer, através dela que a gente consegue mudar o mundo. Mas as pessoas estão correndo de ser político por conta disso. E você encarou esse desafio. Quer dizer, é um risco que você corre. Exato. E esse artigo do senhor, eu confesso que até os dias de hoje, eu sempre medito, fico refletindo aquelas palavras do senhor naquele texto. Ou seja, a política é a arte de fazer o bem. Não existe maneira maior de fazer o bem que não seja política. Não existe maneira maior de fazer caridade que não seja política. O nosso nome a serviço da política é para fazer com que o cidadão, porque todos nós dependemos da política. O pobre, o rico, o empresário, o trabalhador, todos nós dependemos da política. E o nosso papel é fazer com que os nossos direitos, os nossos deveres também, que a gente possa ser respeitado nesses direitos. E a gente também saber cumprir também os nossos deveres. Você caminha aí no seu trabalho no Legislativo, pensando em dar continuidade, em reeleição. Já te desanimou em algum momento? Quer dizer, está indo tudo bem? Está feliz com o que está fazendo? Ou tem hora que dá aquela parada e fala, para que eu me meti nisso? É complicado, viu? É. A verdade também é o seguinte, é um desafio muito grande que invade a vida da gente. A gente tem que ter muito pé no chão, confiar em Deus e fazer o nosso trabalho, porque a gente vai seguir a nossa consciência, a nossa transparência. Sempre pautar naquilo que você acredita. Eu sempre digo com algumas pessoas e algumas vezes também na tribuna eu disse, que eu não estou preocupado com reeleição. O voto, doutor Eugênio, ele é consequência do que é feito e do que não é feito. Também acho. Basta a sociedade avaliar o nosso trabalho. Não é? E até porque a sociedade acompanha mesmo o trabalho de todo mundo. Quer dizer, e a população hoje está menos suscetível à informação midiática. Nela, em uma cidade igual o Caratinga, é muito fácil acompanhar o trabalho do Ronaldo Vereador sem ser para o jornal. Eu sei, conversando com seus familiares, na sua rua, na sua família, por exemplo. Ela está com você, eu sou mulher, fala, você não vai mexer com isso mais não, meu bem. Porque é aí que a gente decide se vai continuar na vida pública ou não, né? É a família. Você tem apoio da família? Sim, claro. Eu, quando coloquei meu nome à disposição, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com a família. A gente sabendo já que os desafios seriam enormes, mas a família sempre está ao nosso lado. Qual foi o maior desafio que você enfrentou na Câmara Municipal hoje, como vereador? O maior desafio, talvez, hoje, seja fazer com que as pessoas entendam que a política tem que ser no coletivo. Não é? Não no eu. Porque, assim, você não me arrumou emprego, eu não voto em você. Não me ajudou a pagar a conta de luz, eu não voto em você. Não me ajudou a pagar a conta de água, fiquei com raiva. É assim, te vi na rua, te cumprimentei, você não está com a cara muito boa, eu já fiquei com raiva. E, realmente, você está certo. O eleitor tem que parar com isso, né? A gente tem que olhar, assim, o vereador está ali para legislar, né? O que no conjunto ele está fazendo que vai beneficiar a comunidade toda. Exatamente. É nesse ponto que eu coloquei meu nome à disposição. Você tem razão. E já conseguiu trazer algum benefício coletivo com a sua atuação lá em 10 meses? Há pouco tempo, mas já deu para fazer alguma coisa ou não? Hoje, a Prefeitura de Caratinga, até agradecendo a Secretária de Educação, a Lara, parceria também com a UNEC e com outras instituições, o projeto Pré-ENEM hoje é uma realidade do município. Que é indicação nossa, do nosso mandato. Esse projeto nasceu até de uma conversa com o ex-vereador, no qual eu votei nele algumas vezes, que é o Juarez Gomes de Sá. Que hoje é uma realidade do nosso município. Pré-ENEM nada mais é do que dar condições aos jovens e adolescentes para disputar a igualdade de condições com quem tem condições de pagar um cursinho particular. Então, essa é a realidade. A gente fica feliz. Porque esse que é o trabalho, né? Favorecer a comunidade como um todo. Bacana. Algum projeto que está na cabeça, assim, que já possa ser dito ou ainda... Nós estamos estudando. Até porque tem um projeto de lei nosso aí que será falado em breve agora, que já foi aprovado em primeira e segunda discussão na Câmara, que é o projeto de lei Lucas, e que nós vamos voltar a falar dele novamente. Bacana. Olha o nosso tempo de novo estourado. Eu queria te dar os parabéns pelo seu trabalho. Eu acompanho o seu trabalho perto. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve à frente da Câmara Municipal de Caratinga, pela sua seriedade. Te agradecer pela presença aqui no começo de conversa. E você tem um minuto aí para as suas considerações finais. Você pode se dirigir a essa câmera aqui e deixar um recado aí para os telespectadores da UNEC TV, da Super Canal TV, da TV Sistec, também para os nossos internautas. Quero, mais uma vez, agradecer essa oportunidade de estar aqui sendo entrevistado pelo senhor. É uma honra, é um prazer. Sinal que o nosso trabalho está chegando até as pessoas e dizer a eles, né? Dizer a essas pessoas que, com muita ética, transparência, nós vamos continuar o nosso mandato. Para que a gente possa alcançar um objetivo maior para a nossa cidade. Eu sempre digo que nós temos que ser abertos ao diálogo. O diálogo, ele é importante. Nós temos que deixar essas briguinhas e trabalhar em prol da nossa cidade. Caratinga é uma cidade importante do leste de Minas. A gente não pode deixar com que Caratinga é conhecida lá fora por ficar próximo de governador Valadares de Ipatinha. Nós temos que fazer com que governador Valadares de Ipatinha fiquem próximos de Caratinga. Que Caratinga seja protagonista. Nós somos uma cidade com quase 100 mil habitantes, com universidades, uma cidade totalmente universitária, uma cidade que tem tudo para dar certo. E juntos, juntos, nós podemos alcançar esse objetivo. Muito obrigado a todos. Manoel, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Um abraço, prazer muito bem de recebê-lo aqui. E para você que nos assiste, um abraço super especial. Obrigado pelo carinho, pela audiência. E até a próxima, se Deus quiser. E até a próxima, se Deus quiser.